É impressão minha assim, sempre vem coisa zoada velho, faz a menor diferença também Torcer pro jogo abençoar a gente com uma build boa, ou a gente tenta vencer isso aqui na raça Mas eu tô a ponto de tentar fazer o exploit do... do Caim velho O duro do exploit do Caim é que vai uma meia hora assim pra gente poder fazer ele, tá ligado? Ouch! Ouch! Que abrisse uma... apesar de que sala secreta só vai achar por aqui Caramba, que droga velho Lost, 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 Lost Por que... por que... por que é tão... tão complicado de jogar, cara? Sintol, ótimo começo Sintol no early game é interessante pra se usar Relativamente bom Tentar sobreviver aqui, pelo menos assim Hora de parar o timer, hora de parar o timer Aí agora a gente vai lá, pega uma chave e vê o que tem de bom na sala do tesouro Ou a gente tem que, sei lá, vencer com esse personagem na base do exploit Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos Cara, scatter bombs Esse item funciona com Lost? Não, né? Então nós vamos tentar rodar de novo o item ali pra ver o que o jogo nos dá de bom Eternal D6 sendo um ótimo item Tem uma Mr. Dolly ali pra gente pegar Mas eu acho que a essa altura do campeonato a gente não vai conseguir juntar as moedas Que a gente precisa pra pegar Mr. Dolly, velho Ah, mano, vai tomar no cu, cara! O negócio vai ser a gente esperar da sala do mal só pra gente poder... Pegar coisa boa Cara, se a gente tivesse com 3 pontos alguma coisa de tears ia dar muito bom Quer fazer a sala do mal? Tem que riscar a sala do mal aqui nessa run, velho Não tem muito... não tem muita boca, não O ideal, 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 ideal mesmo é que seria pegar um D20 pra esse personagem Cara, esse aqui com D20 a gente ia poder fazer o game break do grid mode daí Cara, o Lost é meio complicado de enfrentar nesse jogo porque ele é muito rapidinho, velho Cara, eles poderiam fazer um rework do grid mode e aumentar o tamanho da sala, sabia? O tamanho de 4 blocos assim, sabe? 4 por 4 Uma sala maior assim, sabe? Aí depois... Acrescentar também a probabilidade de você também pegar planetário, sabe? Só que aí eles poderiam fazer uma mecânica à parte, pro planetário Pra você poder, tipo, garantir sua chance de planetário ou sei lá o que Até porque eu acho que bicho, item de planetário nesse modo de jogo ia ser muito foda de usar Cara, Gupy Zai não é ruim Ou... mas isso aqui é brabo O pack de bateria Não, não vai adiantar pegar pack de bateria aqui Na verdade o pack de bateria ali não... Só se a gente tivesse pelo menos algum item assim com... De carga que realmente precisasse, né? Enfim, vamos ver o que a gente tem de legal pra poder pegar aqui Eu posso trabalhar com isso aqui de certo Eu não vou... eu não vou trabalhar com isso aqui não Vamos ver o que a gente tem de bom aqui na sala de uma... na sala da loja Uh, glitch de crown, lindo Lindo, 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 lindo Acredito que esta run esteja armada a partir de agora Walter Eu vou estourar o shopkeeper Ah, que massa o shopkeeper do Walter White Que da hora Batei uma foto aqui Bingo Está perfeito agora Só... só inicia ali o timer aqui Cara, o duro da glitch de crown é que... Bom, apesar de que assim, né? A run vai demorar mais um pouco porque a gente vai ter que fazer aquela parada de ficar acertando o timing Pra poder pegar o item, né? Porém, todavia, entretanto... Muito obrigado, Eterno D6 Ajuda muito Ajudou muito Essas aranhas que eu falei Vale mais a pena usar o D6 na loja, velho O Eterno D6 Compensa mais, eu acho Vamos lá Boom Ou... opa Temos um D20 ali, caras Temos um D20 ali A melhor... a melhor parte de todas Não temos mais a necessidade De precisar usar o nosso Eterno D6 Até porque agora a gente passivamente começa a rolar os... As coisas aqui, entendeu? Cara, o duro... O duro aqui é o seguinte, bicho Boa, filha da mãe Ah, mano, vai O Gubb Scorer salvou a gente A Brimstone bifurcada Que susto, bicho Não gosto desse boss, mas eu não gosto mesmo desse boss, velho É... Já vamos garantir o nosso Eterno D6 aqui Ah, e não era pra... Ah, no entanto No entanto, no entanto, no entanto Assim... Assim... Arquim E até uma Arquim Apareceu ali, velho Boom Pegamos o nosso Burt Right Ótimo Burt Right vai... O Burt Right Ele vai... Ele vai melhorar assim De forma significativa A qualidade das coisas que a gente vai pegar Mas aqui, cara Ah, droga Velho, era pra eu ter pego a tecla R Nossa, que droga, cara Eu ia... Eu ia resetar essa run Agora Tipo, eu ia pegar ela e resetar ela Agorainha assim, tá ligado? Só pra gente garantir mais chance No... No... No próximo round, você entendeu? Ou pelo menos pegar os itens Que tiver à disposição da gente Na próxima sala Bom, apesar de que agora com o Burt Right Do Lost A gente consegue pegar coisas mais interessantes Damocles Oh, yeah Nossa, cara Damocles nesse modo de jogo é... NOOOOO 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 Bom, isso aqui eu posso pegar Foi Aqui só tem coisa boa Tem um Deep Pockets ali Que a gente pode comprar Vou puxar nossa carta aqui Só pra gente poder Fazer um skip rápido Dessa fase aqui Vamos Fazer um skip rápido De fase aqui Sem vários problemas Eu só vou pausar Eu só vou pausar o timer A partir do momento Em que a gente bater a carga Do... Ai Ou agora A gente vai ter que pausar o timer Agora a gente volta Talvez um Dead Cat aqui Seja a nossa salvação Aqui, velho Como a gente tá com Glitch De Crown e Damocles Então a gente tem mais chance De pegar coisas mais interessantes Na run Ai, droga, velho Isso mesmo Assiste isso mesmo Assiste minha live Que você ganha mais Chama os amiguinhos também Tivemos amiguinhos Que gosta de assistir a Isa Que chama isso Que não é Nossa, a gente tem Ninety Nails Brinquedinho do Lost Almond Pilk Perfeito É, tipo assim Era pra eu ter pego o Parasite Mas o Mulligan também é bom O Mulligan também é bom Não vou reclamar Mas disso aqui, meu amigo Eu vou reclamar e muito, velho Eu vou chamar o gerente O que tá complicando aqui Essa parte da run Tá sendo o nosso atributo de sorte Tá sendo o nosso atributo de sorte Porque como a nossa sorte tá baixa Então a gente tá tirando um pouco menos Esse Ocular Rift, entendeu Caraca, velho Ótimo Tem um 4.5 volts aqui Mas o 4.5 volts com item de 6 cargas E dano baixíssimo Não compensa o esforço Mas assim Com Glitch de Crown e D6 agora Que é o D6 turbinadão mesmo Que é o D6 que o Lost realmente merece Existe um certo potencial Ou não, né Porque a gente acabou de pegar um bloat Aqui nessa run Nossa Ou é da adaga na sua cabeça Então essa adaga na minha cabeça Se chama Damoclis É um item da Repentance Que ele duplica Todos os itens de pedestais do jogo Tipo, você entra numa sala Que tem item de pedestal Deixa eu ver o que a gente vai fazer Ah não, a gente vai enfrentar os gordinhos Ai meu Deus, eu odeio esses gordinhos, velho Mas fica em cima aí Na nossa sala maldosa Ele fazer o nosso bem bolado Pra ver o que a gente tem de bom aqui Só falta ter uma Brinstone e um Dead Cat Eu tenho que... Só falta ter uma Brinstone Optar entre os dois Olha Eu vou estourar esse bagger Só pra evitar de encostar nele, velho Assim, não que Deathstust seja ruim Mas Brinstone é Brinstone, né Esse é meu patrão Simplesmente perfeito, caras Simplesmente perfeito A gente tem 20 moedas The Infinity 1, 2, 3 e... Uau Pegar Lostfly Que belíssima, belíssima reviravolta Tudo bem, caras Vamos primeiro dar uma conferida Ver o que a gente tem de bom aqui Nessa sala do tesouro Usar o indivíduo eu posso pegar Pegar a barra de sabão Nossa, pior que tem um Cricket's Head ali, velho Estou triste, caras E com todo cuidado Fazer esse andar Eu vou ter que fazer esse andar de forma cuidadosa Pra não correr maiores riscos Você tá entendendo? Eu quero pelo menos garantir Que eu vou conseguir fazer o Game Break nessa run Você tá entendendo? Garantir o Game Break pelo menos assim A vantagem da gente estar com o Mulligan É que pelo menos as mosquinhas que a gente gera Elas passivamente vão defender nós Então tá tranquilo Ai, droga, não era pra eu ter que pegar a moeda Eu vou ter uma VZ nesse jogo Tá, vamos só dar mais uma moedinha aqui Olha, velho Tem um Impicac ali pra gente pegar, hein Só que Brinstone com Impicac de Lost não compensa Brinstone e Impicac de Lost não vale a pena É burrice pegar Se fosse outro personagem, valeria a pena Ai, mas você não tem bolas Então não, a questão não é essa A questão é garantir que você vai conseguir fazer uma run de grid De decente Porque esse modo de jogo é uma Ainda mais quando você tá com um personagem Que nem o Lost, né Velho, tipo, o Lost numa run normal Acho que ele é até mais consistente pra se jogar Mas, cara, no grid mode ele É terrível É terrível fazer Fazer esse modo de jogo de Lost, velho Sério Nossa, Gurd ainda Larga o meu familiar carregando pra mim ali Eu não vou arriscar Eu já disse que eu não vou arriscar aqui Porcaria, velho Monstro 2 não rola o jogo Ah, mas a vantagem é que pelo menos ele vai ficar atacando a nossa mosquita ali Então tá de buenas, eu acho Fiz um pouquinho Pronto, aniquilada Ok É... O jogo não vai querer dar drop de bateria pra gente, né? Isso que é foda A não ser que a gente tente quebrar o jogo no próximo andar Nossa Agora que eu me arrependi de não ter pego o Ipicaque Aí, garoto, perfeito Que está... Eu acho que está... Está aceitável Eu diria... Eita Eu acho que esse boys aqui, o Skollex Eu acho que vai ser o Skrillex É que o nome dele é Skollex Mas eu chamo... Eu chamo ele de Skrillex É um trocadilho Eu acho que vai ser até ok de se fazer Perfeito Dead catch Aí sim Ele deu umas bombinhas pra nós Umas chaves também Analog stick Deixa eu ver aqui Não, 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 não Passa, velho Pegamos a pior bosta que a gente podia pegar pra esse modo de jogo, mano Filha da p... Que ódio, cara Que... Que... O jogo tinha que botar p... Antes do item interessante pra gente, cara Droga, bicho Sério No entanto, isso aqui com uma Brinston É divertidinho No geral, assim Ah lá, agora esse... Ele vai ficar roubando nossas moedas tudo, velho Filho da p... Bumbo, filho da p... Estragou minha run, filha da p... Eu vou fazer o seguinte Eu já vou deixar o meu D6 aqui em mãos Putz, duro que se eu usar o altar de sacrifício Eu vou perder o Dead Cat, né É, mas que nem eu falo Não há muito o que se fazer no modo de jogo Que se chama modo ganância, né Cara, olha que filho da p... Esse bumbo, velho Olha... Olha que... Aff, velho Estragou, mano Estragou minha build, bicho Estragou minha build Estragou não Mas estragou de estragar estragado, assim Tava na mão pra fazer o game break Cara, se você for pro canal O título desse vídeo vai ser Este é o pior familiar do jogo Putz, mas o jogo deu um twist de pera ali pra gente, cara Toma esse punhal no peito, seu... Agora você não vai... Agora vai roubar o dinheiro da p... Que te pariu, vagabundo Cara, tem... O cara tem... O bicho, cara, tá com pouco ranço do bicho, né, velho Eu poderia pegar o Amogos, mas eu não vou Bom, estamos de volta... Bom, estamos de volta no jogo, caras Ó, a melhor parte de todas agora É que pelo menos agora a gente vai ter a última sala Pra poder fazer o game break Perfeito E nós estamos com o Dead Cat Nós estamos com o Dead Cat também Então, assim, se porventura a gente acabar indo de base aqui Não tem maiores riscos Ha! Não vou usar pílula Oh, 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 oh Que que é isso aqui? Gostei Cara, o duro que o jogo tá dando tanta coisa boa aqui, velho Saco, não era pra eu ter pego esse item, velho Que porcaria, mano Saco É, infelizmente não foi hoje que a gente quebrou o jogo, caras Triste Triste, velho É simplesmente... É apenas triste esse ponto É apenas triste esse ponto Eu ia falar de pegar e usar o negócio aqui na... Na... Eu ia falar de estourar os shopkeepers pra fazer eles dropar a moeda Ai, Deus meu Que perigo Chocomilk? Tá sendo bem... Bem formidável, assim, a build no geral Ai, garoto Agora a gente pode simplesmente pegar e nucair essa sala Ah, quer saber de uma coisa? Whatever, tanto faz Quem se importa essa altura do campeonato? Olha, esse 20 e 20 aqui pode vir a ser útil, viu? Ele tá depois do quê? Olha, assim, eu poderia reclamar Pelo menos aqui... Pelo menos aqui esse modo tá mais garantido Tá massa, no geral, assim Acho que não há muito o que reclamar dessa build Bom, no entanto A gente tá com umas moedinhas Que a gente pode pegar um item a mais aqui, né? Cara, flatstone de hemolacre é quebrado É, agora sim Agora sim Agora sim eu acho que essa run tem um sério Agora sim eu acho que essa run tem um sério risco de acabar crachando o jogo Meu amigo A gente vai nucair outra grid Isso vai ser lindo No ca... Bom, vamos lá então Cara, é a primeira vez que eu pego uma combinação de flatstone com hemolacre, velho? Ai, não É, meio... Frame rate tá indo literalmente inexistente nessa altura do campeonato Mas de boas Ops Tá sussa 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 De boas Tá de boas De boas Dead Cat Dead Cat Dead Cat vai salvar a gente Não se preocupa Dead Cat vai salvar a gente A gente tá com proteção A gente ainda tá com proteção Contra projéteis Então tá tranquilo Tá tranquilo Tá de boa Cara, esse grid mode foi tranquilo, hein Olha Foi tranquilinho Foi tranquilinho Foi tranquilinho, véi Foi sussa Foi sussa E olha o que nós acabamos de liberar Godhead MyBelovid Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Música Música